Todos tentam me imitar, mas são assim da Maiuia, tipo aquele Roupão do Nagrelha, da Jessica Pitbull, do Pai Profeta. Os batidas e recordar praticamente, Bruno M e tudo mais. Mas tu acabaste de acordar? É pá, é assim, eu durmo a cantar, acordo a cantar, então Roupão nunca tá fora do meu corpo. Muito bem, mas... Tu sempre que vais fazer assim alguma apresentação, tá sempre com o Roupão. Sempre de Roupão, altamente, né? Muito bem. Mas qual é a ideia, o que é que tu queres passar pros teus fãs quando apareces assim, desta forma? Não, isso é algo só meu, eu não quero passar nada, eu só digo que tipo, o Roupão pra mim simboliza dormir com a música, acordar com a música, banhar com a música e tudo mais. Muito bem. Agora, agora Manu, fala um pouco em relação ao teu trabalho musical, né? Como é que... Loide do Clamba, é um presente, a Yanai. Loide do Clamba tá trazendo um estilo novo, um estilo novo que é o Kumanfra, né? A mistura do Reggae dentro do Kuduro, né? Respeitando os BPMs do Kuduro. Então, epa, estamos a tentar inovar aquilo que o Seben e o Toninho Amado trouxeram, né? Pra não ser sempre aquelas batucadas e tudo mais. Estamos a tentar inovar, pra misturar com a Jamaica e com outros vão misturando com o Semba, com o Rap e tudo mais, né? Muito bem. E o Jô tá a receber bem, né? Não, é um estilo que vem do Irreis, mano. Vem de Bob Marley, Alfa Blonde e tudo mais, né? Pedrito do Bié também cantou muito esse estilo também. Pedrito do Bié? Sim, sim, também. Não, desconheço esse indivíduo. Sim. E era o desconheço. Você não conhece Pedrito do Bié? É, sinceramente, dizendo... É o artista favorito do Giovanni. Do Giovanni, né? É o cantor abuano. Não. Agora aí me lembro, né? Como as músicas infantis estão assim a perder aquele impacto no mercado. Tipo, os batidas e recordar fizeram com que os ausistas tomassem conta do Kuduro, né? Sim, é verdade. Sim, senhora. Muito bem. Bom, mano, obrigado por virem ao nosso programa. E a noblesse. Obrigado à TV Zimbui e pela oportunidade que me foi concedida, né? E neste programa de quinta-feira, tá? Ok, altamente, né? A quinta-feira santa, todas as responsabilidades de nos levaram ao intervalo. É especial, é algo habitual. É algo habitual, né? Muito bem, né? Então vamos ao curtir o intervalo, não sai daí que nós voltamos já, já. Vamos ficar agora com Lloyd do Quilamba! Ok, ok. PIRUETA PIRUETA Amor, você é pirueta, pirueta, corral, você faz pirueta, pirueta, amor, você é pirueta. Amor, você é pirueta, corral, você é pirueta, pirueta, amor, você é pirueta, amor, você é pirueta. Amor, você é pirueta, pirueta, corral, você faz pirueta, pirueta, amor, você é pirueta, amor, você é pirueta. Amigo, não se compra sem conquista, o objetivo desta canção é agradar a população. Vai profeter pra toda nação, um só povo e uma só nação. A união é que faz a força e a força é que faz o não. Quem me criticou agora admira tudo na vida, até o seu tempo. Acho que agora é o meu momento, viver o passado atrasa o futuro. O vento só leva a folhas cegas, mentira ajuda e a verdade machoca. Passa o tempo, raza o futuro. Encontre o apoio de ela e você. Dinheiro, compra a cama, mas não sono. Amor, quem que tem espírito e enfiar na? Everybody, assuma o trono. Everybody, assuma o trono. Tracei limite, produções. Pirueta, golado. Você faz pirueta. Pirueta, e amor, vai ser pirueta. Ai. Pirueta, golado. Você faz pirueta. Pirueta, e amor, vai ser pirueta. Ai!